olá olá juninha sugadora de meio aqui quem fala é a missy esse é mais um vídeo do canal monza kawaii a gente vai jogar agora o evento de halloween 2019 esse ano tá diferente nossa essa bruxa tá maravilhosa que a roupa dela eu queria muito a roupa dela missão demoníaca o dia das bruxas está de volta a eu daria neste ano você vai poder explorar o mais profundamente através atravesse a floresta desencantada junte-se ao vilarejo dos amaldiçoados e salve amigo das garras de uma bruxa poderosa você terá coragem para se aventurar por essas terras assustadoras tá bom gente eu terminei o vídeo por aqui porque eu não quero salvar o amigo tá até ano que vem até parece né acessar o evento não acessar o evento não bora lá no foro então meus amores antes de começar eu tenho que informar para vocês uma coisa antes de vocês começarem presta bem atenção nas respostas que vocês vão dar nessa missão porque elas são muito importantes para você conseguir a imagem de graça se você não conseguir quando você terminar você não conseguir a imagem porque você deu respostas erradas você só vai conseguir imagem pagando 150 de ouro então presta bem atenção porque não tem como voltar o as missões de diálogo tá não tem como voltar você terminou as missões de diálogo acabou acabou você terminou as missões de diálogo acabou você só vai poder adquirir a imagem se você pagar 150 de ouro tá entendendo então presta bem atenção quando você for dar as respostas eu só sei a resposta de uma imagem tá eu porque eu só consegui ganhar uma não consegui ganhar as outras duas eu mas eu vou tentar em outro vídeo que eu postar eu vou tentar as respostas todos os dias das respostas certa para vocês tá vamos lá sai sai que acessar evento o que volta aqui missifi volta aqui a primeira coisa que você faz quando começa o evento gente é você ir no forro pegar explicações porque você fala ai como é que eu ganho isso como é que eu faço isso tá lá no forro minha filha olha lá o Halloween está de volta em Eldara no dia 23 de outubro que é hoje às 11 horas que é 5 da manhã que é onde eu moro horário de Paris e 3 de novembro às 23 horas e 59 minutos né horário de Brasília lembre-se que pra pro jogo nós estamos no horário de verão então é às 22 e 59 tá através se a floresta desencantada junte-se ao vilarejo da amaldiçoada salva-mico blá 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 que nem no começo né missão de resgate a Mico foi avistada não muito longe do vilarejo dos amaldiçoados mas está desaparecida desde então todos os dias uma cena de múltipla escolha será oferecida para você faça as escolhas certas e salva-mico das mãos das bruxas das trevas ao fim de cada cena você receberá um pedaço de traje necromance traje necromance e eu achei que era só uma roupinha básica de fim de ano até que é legal cara até que é legal beleza 3 imagens assustadoras estão disponíveis durante o evento nota escolha bem o caminho que você vai seguir suas escolhas terão impacto no número de imagens que você pode obter o território do halloween contém tesouros preciosos o ninho de pitecorvos foi encontrado lá assim como as peças do traje fortunitelli seu mascote está preparado para encarar essa missão aterrorizante caso seu familiar não tenha um espírito aventureiro você pode encontrar o traje o traje fortunitelli e os ovos de pete do mascote na loja aqui o mascote e o traje até que a carta manca tá legal mano não percebo que não tava tão bom não né os itens de do halloween 2018 também estão disponíveis na loja da porreira 2018 os itens a só do de 2018 então 2017 2016 não estão a gente vai ver isso assim que amigo estiver fora de perigo você é de perigo e você estiver acumulado as riquezas do halloween uma um presente exclusivo será oferecido a você a recompensa é esse ovo aqui você tem que completar a missão para ganhar o ovo você deve possuir o traje necormance e as imagens para obter o presente bônus um pouco mais o traje lendário fala em engel está disponível a partir de 1500 pontos de recarga escolha sua cor favorita e encontre outras variações na loja eu preciso dessa asa porque tinha que pagar é só 15 reais mas 15 reais eu não tenho né só se alguém me vender tá bom pra para o que o evento funcione de maneira ideal não esqueça de limpar o caixa do seu navegador é isso aí tá bom você faz uma compra aqui no banco tá aí ó mil e um mana compra um ponto então você se compremia 15 reais aí você faz os pontinhos que você precisa que é necessário 1500 pontos é para obter o traje né é compra a recarga de 15 reais para ganhar o traje ela tem até a aranha aqui colorida que bonita que bonita mora aqui na loja primeiro antes começar o evento vamos na loja que dá para o rio é nem tem um ícone de halo 1 aqui aqui halo 1 tá bom tem todas as imagens aqui gente o cenário vocês têm que comprar o cenário porque ele não vem nas missões viu e o traje e o traje ah os trajes de 10 de 2018 caralho mano os trajes dos dos anos passados no paquete minha nossa senhora nem aquele da loja mano nem o da loja aqueles vestidos e aquele facão não tem e a nossa senhora e será que na exploração também não tem eu preciso comprar esse cabelo não vou ter dinheiro para comprar cabelo só para para terminar evento tá bom bora aqui só meu deus do céu nos fudemos eu acho que só tendo de 2018 mano aqui na exploração vamos ver é vamos lá olhar para a grande porta eu cerro os meus dentes olhando para a grande porta essa noite a atmosfera está particularmente pesada eu sei o que eles dizem é noite de halloween a fronteira entre o mundo dos vivos e dos mortos está tão frágil que ela pode ser ultrapassada e para os meus companheiros e para mim isso é um problema é uma solução é não vamos perder tempo nós somos os escolhidos eu espero que todos vocês estejam prontos nós somos os escolhidos porra e como eu estou ansioso para passear com os otis to plasma caminhar pela floresta de apustos você acha que pode podemos fazer um desvio pela árvore da forca parece que vale a pena dar uma olhada o exarel tenta esconder a sua ansiedade mas ele não engana ninguém o nevra deu-lhe um cutucão esboçando um grande sorriso nos lábios não tenha medo pequeno elfo eu vou te proteger as pessoas de lá me respeitam você poderá se esconder atrás de mim eu não preciso comentar nada o nevra já está demorchando já pessoal por favor nós não temos tempo para isso quem sabe o que eles estão reservando para amigo vamos lá eu respirei fundo e segui o leito no coração da noite não foi fácil chegar até as terras sombrias onde amigo estava sendo mantida em cativeiro os rapazes e eu tivemos que realizar um ritual particularmente exigente que durou sete dias engraçado a amigo foi capturada e o exarel está lá todo ansioso vou passar na forca antes de salvar amigo tipo eu não estou desse jeito bora aproveitar o evento antes de salvar amigo ok sete dias o tempo necessário para preparar a nossa alma este ritual consistia em reviver os piores momentos da nossa vida nossos erros nossos arrependimentos nosso luto cara que pesado né pois apenas as almas carregadas de negatividade poderiam esperar alcançar cara que garante da puta tá de manhã né ele tá cantando é normal o beco das abóboras sério o que há de tão engraçado já que estamos no dia das bruxas nós poderíamos ter tomado um caminho mais interessante e quando você diz interessante eu imagino que queira dizer perigoso sinto muito mas eu escolhi este lugar como passagem justamente porque é um dos locais mais seguros de toda a área o nevra deu os ombros não necessariamente você ficaria surpreso ao ver o quanto o laborantim sabe ser receptivo ele se inclinou para sussurrar no meu ouvido um bom amigo meu frank embora ele tenha tentado fazer uma ou duas experiências no meu nevra próximo caraca não sei o que meu filho não sei onde 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 é que ele tentou fazer experiência o frankstein você tá falando desculpe voltar aqui me deixa estranhamente de bom humor eu não entendo realmente porque por enquanto eu te compreendo você quer calar a boca dois minutos eu vou no porquê por enquanto eu te compreendo né porque não ah sim a atmosfera é ainda mais pesada do que nas portas do qg no entanto isso me agrada essa tensão no ar aumenta a adrenalina exatamente obrigado eu devo confessar que compartilhe seu sentimento ele me lançou um daqueles olhares penetrantes que ele domina um calafrio engraçado percorreu pela minha espinha uuuu ta querendo me comer aqui nas ababras vamos continuar avançando se as nossas informações estiverem certas a mico é mantida prisioneira no vilarejo dos amaldiçoados por aqui mas enquanto caminhávamos todos os nossos sentidos estavam em alerta e um barulho de passos ressoava não muito longe de nós de repente um mascote surgiu diante de nós dominando-nos com a sua altura ele é largo alto bonitão eu adotei uma postura de combate pronta para a luta eu suspirei aliviada eu pulei para trás suspirei aliviada aliviada ele é um rariste uuuu meu Deus eu tenho problema demais com esse inglês não devemos ter nada a temer esses mascotes são adoráveis ao contrário do que sua aparência pode sugerir o mascote pisoteou fortemente no chão enquanto a fumaça saia de suas narinas é o que Leifta que você estava falando que ele é adorável em seguida ele correu na nossa direção corram nós fugimos sem parar duas vezes o cavalinho cavalinho esqueleto estava bem atrás da gente nós corremos 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 deixando as abóboras para trás para trás até que encontramos um túnel escuro e duvidoso os relinches furiosos do cavalinho esqueleto parecem se calar isso é ridículo nós somos cinco poderíamos facilmente encontrar essa pobre besta eu estou perguntando a mesma coisa porque um de vocês não montou na fera selvagem particularmente eu não tenho o hábito de bater em mascotes este cavalinho esqueleto não tinha um comportamento normal eles nunca atacam os faeires mas ele só queria nos mostrar o caminho o que violentamente eu dei um sobressalto quem é você então vocês finalmente estão aqui olha que bruxa que bruxa bonitinha gente que fofinho próximo com licença mas me parece que nós fizemos uma pergunta que isso responde ui ai que pisão eu vi o ex-areal nevro valto pegando as suas armas vamos lá então esta é uma informação que vocês não precisam pequenos faeires concentrem-se na akitsune a hora está correndo e a cornélia não é mais uma principiante akitsune você sabe onde a mic está cornelia quem é cornelia você saberia onde fica o vilarejo dos amaldiçoados cornelia quem é cornelia aquela que perturba a ordem das coisas aquela que pensa que pode dançar com a morte sem sofrer as consequências já basta se você não tiver nenhuma indicação mais preciosa para nos dar deixe nos passar a sua amiga mico não tem nada a ver com essas terras a sua única presença também perturba o equilíbrio por aqui é por isso que eu quero lhe dizer o caminho certo para levá-los para casa e que caminho devemos seguir um sopro de ar gelado vindo do túnel arranhou a minha pele enquanto eu segurava a respiração esperando pela resposta da velha a floresta desencantada só isso é só o primeiro diálogo a gente tem que jogar mais e cada diálogo custa e cada ceninha dessa custa 100 de ouro ai meu sopro tá bom o que que eu vou querer eu vou querer a vermelha escura né continuar e aí vai ter as outras peças é a gente só tá no começo parabéns gente não desbloqueou nenhum pedaço da imagem eu acho eu não ganhei aqui tá bom aqui é o trágico depois que você completar o trágico você ganhou um você é vai desbloqueando ó cada resposta certa lá você desbloqueia um pedaço da imagem eu acho tem três imagens e aí quando tudo terminar você desbloqueia o mascote tá aqui a exploração na exploração nós temos o mascote para capturar lá tem um mascote na exploração e esse traje que tem 12 peças ou você pode comprar na loja eu não recomendo comprar na loja né e o traje bônus né que é esse maravilhoso aqui para obter na compra de 15 reais no banco você não precisa gastar ouro nele você só faz a compra que você já ganha ele você escolhe as cores mas se você quiser comprar a variação de cor você compra na loja só vai estar por ouro com certeza é então tá bora aqui meu mascote já voltou da exploração pau no cu o que que você trouxe pau no cu eita mano cu pau no cu como assim você não trouxe nada meu querido eu vou no posto de espírito pra ver 10 minutos viu 10 minutos eu tenho que alimentar o meu meu mascote depois eu alimento tá bom bora continuar o evento é eu tô só com 800 bora pegar a mão de midas aqui em vez de toque se eu tenho mais eu tenho com certeza eu tenho é cadê diversas é que por causa do meu estilo que o meu negócio fica todo ligado aqui tá bom aqui pronto diversas aqui eu tenho 6 mão de midas então eu vou utilizar vou utilizar aí eu ganho 30 de ouro cada mão de midas eu ganho 30 de ouro utilizar utilizar aí você me pergunta onde é que você faz isso eu também quero ouro eu quero ouro por favor eu quero ouro mil e pouco acabou acabou né aí você vem aqui em jogos aqui em jogar em alquimia fica na alquimia pra fazer mão de midas a mão de midas não tem nada a ver com o evento tá tá aqui eu tenho até os ingredientes pra fazer outra mão de midas aqui você precisa do pergaminho da mão de midas precisa da pita de ouro precisa de uma rocha de cobre três garras quebradas de duas presas cortantes uma concha polida e 300 de mana aí você produz um uma mão de midas continuar aí vai vai pro seu estoque então bora continuar acho que eu vou ter suficiente pra terminar o evento não queria gastar meu dinheiro com isso continuar imediatamente sem meu deus do céu a floresta desencantada vocês encontrarão a sua amiga lá você tem provas do que está dizendo nós recebemos algumas informações contrárias você está em péssimo lugar para debater a verdade jovem olhei para o Leifton paralisada Leifton o que que ela está falando Leifton eita ele desviou o olhar não gosto quando ele faz esse olhar a sua mandíbula está levemente tensa como se ele estivesse se segurando para dizer alguma coisa permita-me refazer a questão quem é você exatamente ou melhor o que você é Ezarel ele vai fazê-la ficar com raiva me gera me parece que você é uma me gera pelo oráculo eu não me permitiria enfim nosso interlocutor esboçou um frio sorriso pelas costas eu não lhes obrigo a acreditar na minha palavra vão e verifiquem vocês mesmo a floresta fica a dez passos daqui ela apitou um indicador esquelético em direção ao sul esta esta não é a nossa rota Leifton eu acho que deveríamos dar a ela o benefício da dúvida poxa vida Valkion você tem consciência ele foi subitamente interrompido por uma risada gelada e sem alegria pobres tolos nós estamos perdendo tempo ela está tentando nos enganar eu concordo com Valkion vamos para a floresta eu vejo claramente o seu jogo hummm concordo com Valkion eu acho que eu concordo com Valkion você está ouvindo as suas intuições eu daria será grata a você um dia mesmo quando as suas palavras são positivas ela ainda se parece com uma ave de rapina ameaçadora se é uma prova que vocês precisam aqui está uma ela puxou um espelho debaixo da sua capa eu vi ligeiramente reflexo uma forma monstruosa com dois olhos vermelhos você... vento você não foi chamado como é? também não entendi o que você está tramando? um simples interferência do fundo astral não se preocupem com isso esse aqui é o que eu queria lhes mostrar todos nós demos um passo em sua direção a velha nos entrogou o espelho o que nós vimos sacudiu as nossas certezas e congelou nosso sangue e nossas veias a Mico lutava em todas as suas forças gritava com raiva presa em galhos espinhosos em volta de bolhas azuis e algo ao seu redor a floresta sem mais delongas o Valkion correu em direção ao sul Valkion não venham vocês três está fora de questão deixá-lo ir sozinho para lá Valkion aqui está você eu quero esse cenário eu quero esse cenário incrível Valky você conseguiu aqui estamos no sétimo círculo do inferno estragando o destino que nós planejamos eu olhei em volta reprimindo um calafrio entendo melhor agora porque o Leifton não queria ir a esta floresta o beco das abóboras me parece quase convidativo agora o que deu em você afinal? eu segui a minha intuição eu não quero perder a Mico e não podemos negligenciar nenhuma pista com todo respeito meu velho mas isso não era uma pista mas sim delírios de uma velha arpia ou o que quer que seja um barulho estridente ecoou entre as árvores fazendo todos nós pularmos de repente começou a fazer frio o Leifton segurou firmemente a minha mão ai Valkion para calma todo mundo olhando eu lancei um fraco sorriso a ele feliz em saber que ele estava ao meu lado neste lugar sinistro nós começamos a vasculhar a área enquanto tentamos encontrar a Mico caso haja alguma chance de ela estar aqui rapidamente as árvores monstruosas ao longo do caminho chamaram minha atenção se ela está realmente por perto será que ela pode nos ouvir? ah claro você está numa floresta assustadora cheia de bichos escondidos por ai ou procurando uma possível vítima e você vai gritar Mico Mico dizendo onde está a sua localização você é retardada ou o que? eu inspecionei cuidadosamente cada canto possível eu vou na última opção ai ao colocar a minha mão em um arbusto senti algo picar o meu dedo isso ai meu Deus que gracia ia ficar cuti cuti eu nem vi se tem os mascotes dos anos passados oh não recuem todos agora por que? este caquecolonte gatinho do mal fala gatinho do mal recebeu Carolina Riap o que é isso? eu também não sei vamos lá esta é a prova de que ele jurou lealdade a uma força maléfica uuuu isso é uma superstição nevra o Carolina Riap significa simplesmente que este sagrado tem um mestre dado o local onde ele habita eu duvido que o seu mestre seja simpático é verdade no entanto ele não parece agressivo olhem como ele está rindo é fofo o pequeno diabo se levita agarrando o seu garfo oh meu Deus que gracia mamãe não devo abaixar a guarda no momento ele me espera ele estava tentando nos dizer alguma coisa isso é minha cuidado é uma armadilha eu olhei para baixo e percebi que os galhos se enroscavam confortavelmente em volta dos meus pulsos e dos meus tornozelos o mascote ele era uma distração ah que pena com certeza não consegui a imagem né vou pegar o preto aqui né que é básico espera aí será que a gente consegue isso aqui só na variação de cores isso aqui só na loja então né gente aqui não consegui nada de imagem meu Deus estou muito ruim no negócio aqui continuar imediatamente obter por 100 acho que eles vão obrigar eu comprar as imagens velho os galhos da grande árvore de olhos azuis me puxaram incansavelmente para trás dilacerando cada um dos meus membros com seus espinhos caraca vou morrer aqui o volcão tirou o machado da bainha e começou a cortá-los mas a sua arma bateu violentamente na madeira desequilibrando o obsidiano que caiu no chão o nevra me pegou pela cintura e tentou me segurar enquanto o exarel derramava ao redor da árvore um conteúdo de um frasco que ele carregava no cinto o vegetal o vegetal emitiu um rugido gutural que ressoou em meus ossos fazendo a minha cabeça zumbir a batalha estava perdida a poção do exarel apenas intensificou a raiva daquele monstro eu virei a cabeça decidida a encarar o que me aguardava vai peitar meu irmão vai peitar vai peitar vai peitar abismo aberto um abismo aberto não sabíamos como essa madeira parecia indestrutível volutas azuladas geladas a sopro da morte ou algo ainda pior quem saberia o que estava escondido nas profundezas da terra eu tenho que continuar lutando eu não vou estragar os pontos há inevitavelmente uma solução que nós ainda não tentamos vou nessa última eu só estou escolhendo errada mas vamos lá eu fechei os olhos aceitando a dor causada pelos espinhos e a violência do abraço eu percebi a madeira vibrando contra minha pele beijando o hálito gelado da criatura eu me esforcei para ser um com ela para compreendê-la e talvez isso ai miss aniam continue continue vai eu abri os olhos novamente foi quando eu vi o leifton com as palmas das mãos pressionada contra o enorme tronco ele parece recitar um encantamento os seus lábios se movem imperceptivelmente a força que emanava dele é estranhamente familiar concentre-se na árvore miss aniam focalize nela e a sua vontade de derrotá-la eu executei a ordem surpreendentemente confiante houve uma onda de choque e um baque em seguida em um rugido apocalíptico os galhos afiados se retraíram deixando-me cair no chão você está bem os rapazes correram para me levar para longe do monstro sem pânico eu estou bem esta árvore é preciso estudá-la melhor eita eu sou um rabiscito nós temos que deixar esse lugar o mais expresso possível eita estudá-la você acabou de quase morrer sem pânico eu estou bem vou nessa deixe-me examinar as suas feridas antes de se levantar o Ezarel tem um tom febril que eu não conhecia após verificar que eu não tinha nada sério o Ezarel me fez beber uma poção que acelera a minha cicatrização apesar de algumas divergências foi combinado que nós deveríamos deixar essa floresta e partir em direção ao vilarejo dos amaldiçoados nós voltamos e em seguida caminhamos rumo ao oeste o Ezarel, o Nebro e o Valkyrie conversaram em voz baixa enquanto fecham a marcha eu corri para me juntar ao Leiftham que estava na frente do grupo Leiftham, o que aconteceu exatamente na floresta? é muito simples, você teve uma sorte indecente não foi sorte o que você fez naquela árvore? você tem alguns poderes ocultos? eu... eu... eu tenho a impressão de que ele está corando um pouco difícil saber, o seu rosto reflete a luz da lua ele fez um encantamento lá ninguém percebeu por isso que a boca dele estava imperceptível só ela percebeu isso é a lua o que? agora ele lê os meus pensamentos? ah mano eu sou um Orialete portanto eu tiro os meus poderes da lua quando ela está cheia e os seus raios estão carregados de energia isso me permite influenciar um pouco a natureza ai meu deus ai desculpa dele esta é a única vantagem que eu tenho nesse território sinistro ele parece chateado eu sinto que esse não é o momento para mais perguntas após uma boa hora de caminhada nós chegamos ao nosso destino caralho que da hora que da hora eu quero esse cenário eu quero esse cenário ai a porca porca legal 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 aqui é o lugar onde a Mico estaria sendo mantida prisioneira muito melhor um vilarejo fantasma aqui estamos nós lembram-se do que eu disse sobre os condenados eles não podem tocar em vocês de qualquer maneira isso é tudo o que eu sei sobre eles tocá-los diretamente nos transformaria em um deles como Nebra havia dito Nebra havia dito quanto ao que significa se tornar um deles e isso é ainda um mistério para mim porque ela não sabe como eles são né eu não gosto disto este lugar cheira a morte quanto a mim eu me sinto quase caustrofóbica sim eu não consigo tirar os olhos daquela forca ali exatamente não há uma alma viva aqui no sentido literal eu vou eu vou na forca não se deixe se desestabilizar de repente eu imaginei a Mico a corda em volta do pescoço e um calafrio percorreu pelo meu corpo eu balancei a cabeça para recuperar a minha consciência eu não posso permitir que este lugar me deixe louca vamos parar por alguns instantes e vamos fazer uma rápida reunião parar? mas onde? sobre esta linda corda que balança com o vento? poxa vida! zarelto tá maravilhoso o nevro foi se sentar descuidadamente na plataforma em ruínos da forca bem no meio da praça nem quer chamar atenção né vamos aproveitar a oportunidade para descansar um pouco a noite será longa eu engoli em seco e fui me juntar aos companheiros sobre os pálidos raios da lua ok queridos pretinho porque né pronto preto vamos lá até agora eu não ganhei nem um pedaço da imagem pedaço de imagem nenhum acho que sei lá não é agora enfim, continuar imediatamente 3 de 8 vamos lá peraí peraí se subiu aqui o que foi os seus crimes que ela devia pagar é isso e quando elas fizeram a passagem pude avisar avistar esse lugar o vilarejo dos amaldiçoados o vilarejo dos amaldiçoados e essa bruxa disse que a Mico o Valco se calou de punhos cerrados ela disse que ela apodreceria lá por toda a eternidade não consegui salvá-la essa mulher me cegou com uma fumaça densa que saiu do crânio que ela tinha em mãos é muito estranho que ela tenha revelado o lugar exato onde pretende manter a Mico presa ela queria que a encontrássemos ou a impressão minha eu concordo essa história me cheira a armadilha desde o começo e o que vocês querem que façamos abandonar a Mico e a sua sorte era a nossa única pista e nós estávamos preparados caso haja um ataque nós estaremos né nós vamos estar ah meu Deus menina eu estou nervosa gente calma eu estou nervosa a bruxa deve ter pensado que nós não saberíamos como fazer a passagem ela não entendeu muito bem com quem estava lidando será? não vamos subestimá-la eu a vi ela é perigosa então seguimos o plano vasculhar o vilarejo e tentar neutralizá-la com um ritual de banimento? sim proponho 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 que nos separemos me ensinei nebra cuide da parte norte porque eu tenho que ir com nebra lenta não faça isso não me deixe com ele não welcome exarel vocês irão para o sul eu cuido dos últimos preparativos para o ritual ficou com a parte mais fácil né quando nós quando nos separamos senti uma pontada no coração esse lugar não me inspira nada de bom eu temo que cometemos um erro ao nos separarmos é assim né quando você vai para um filme de terror ou qualquer lugar tipo principalmente no acampamento nunca se separem ah vamos procurar se a gente se separar mesmo não se separem nunca jamais em momento algum por hipótese alguma o nebra e eu começamos a percorrer as ruas do vilarejo com todos os nossos sentidos em alerta está deserto nebra por que esse lugar é chamado de vilarejo dos amaldiçoados nebra você acha que também deveríamos vasculhar as casas? nebra você não acha que deveríamos ter ficado juntos? vou na última opção o vilarejo é pequeno se algum amaldiçoado nos atacar poderemos encontrar os outros facilmente e devemos ter medo desses amaldiçoados? antigamente esses seres eram faeiros comuns Lorealetes, Elfos, Nayades e um dia eles fizeram algo abominável que fez com que eles terminassem aqui nesse vilarejo maldito eles foram privados de suas almas condenados a vagar a procurar quem se junte a eles não acho que eu queira saber o que eles fizeram eles concordam com o pior dos sacrifícios para garantir a vida de seus povos eles mataram a metade dos seus durante um ritual que supostamente lhes garantiam a imortalidade como você imagina não foram os melhores que sobreviveram talvez haja alguma circunstância atenuante como no caso do sacrifício azul? talvez aliás, certamente mas a história não guardou nenhum rastro acima de tudo acho que eles escolheram fazer uma aliança com a divindade errada uma força que os levou para a escuridão nós procuramos em cada casa degradada em todos os cantos das ruas nenhum rastro da mico nem de ninguém e de repente um grito brutal rompeu o silêncio por reflexo segurei o braço do nevra ai credo, não não nós fomos avistados a partir de agora fique ao meu lado lembre-se das etapas do ritual de banimento e principalmente não se deixe levar pelo desespero, entendeu? nevra você não acha que está exagerando? mano, você está segurando o braço dele se cagando de medo toda aí e como é que você não quer que ele fale isso? não me diga que você não sente os efeitos do ritual que nós permitiu chegar a essas terras os sentimentos de arrependimento, de culpa, de luto eles são intensificados é particularmente difícil para quem não vem daqui como nós e os amaldiçoados sabem tirar proveito dessas fraquezas por enquanto não sinto muito os efeitos do ritual mas é... nevra eu apontei novamente eu apertei novamente o seu braço tão forte que quase o esmaguei ah tá, você tem essa força toda minha querida até parece, duvido o que? nós não estamos sozinhos diante de nós estava uma criatura que eu imaginava ser um dos famosos amaldiçoados desencarnado, de boca aberta cabeça inclinada eu nem sabia se ele via algo com a luz nebulosa que saia de seus olhos não acho que ele realmente tenha nos notado não acho que ele realmente tenha nos notado vamos, meu caro feche a boca antes que algum pássaro faça um ninho aí nevra está tudo bem ele não pode fazer nada contra nós quando está sozinho se você está dizendo em todo caso ele está avançando reto na nossa direção sai daqui horrível o amaldiçoado continuava a avançar lentamente porém firmemente enquanto soltava um leve grunhido tentei me comunicar com ele pra que mano? puxei o nevra para trás com a intenção de fugir peguei uma pedra e joguei sobre a cintura pegar o nevra e fugir CROILIA CROILIA ele está falando? não quer dizer nada ele está se movimentando lentamente ainda podemos fugir enquanto procuramos a Mico venha eu acho que então a resposta seria tentar fugir com ele né nós demos meia volta quase correndo e olhando para trás de vez em quando ele ainda está nos seguindo venha o nevra me pegou pelo punho e me levou para uma rua mais estreita mano que bicho lesado tu não pode ir para uma rua estreita onde você não pode fugir para os lados cara é muita burrice o que que eu falei? o que que eu falei? argh caímos na sua armadilha eu acho que agora a gente tem que virar homem aranha e subir pelas paredes eu acho que não é o mesmo a situação está começando a ficar séria precisamos recitar o encantamento nós nos distanciamos enquanto recitávamos juntos as formas que aprendemos alguns dias antes enquanto fazemos isso voltamos para o ponto de partida com a esperança de encontrar o leifta o que deveria ter terminado os preparativos necessários para cumprir o ritual de banimento quando voltamos para o centro da praça não havia nenhum rastro do leifta apenas um frasco quebrado e sal derramado o nebre e eu trocamos um olhar preocupado e começamos a correr na direção sul enquanto chamávamos pelos outros cara leifta zarell valkion kion 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 meu deus espero que eles não não os tenham capturados se eles tocarem nele e eles pode ter sido aquilo lá que a gente viu pode ter sido zarell e o valkion tá tentando falar com a gente sou eu amigos porque estão pedindo coisa assim nós precisamos nos esconder nós precisamos lutar nós precisamos retomar o encantamento é o encantamento mal vi o nebra balançar a cabeça quando me choquei contra um obstáculo em plena corrida algo alguém bem sólido que me fez cair em vários metros dali eu senti o meu crânio bater dolorosamente no chão de pedra eu piscava os olhos minha visão estava confusa e eu me senti levada pelas trevas terminar a conversa morri eu morri tá bom pretinho lindo porque eu sou a filha da morte tá bom vamo lá eu gostei desse chifre até que enfim um chifre maneiro até agora eu não desbloqueei nenhuma das imagens nada das imagens tá bom né vamo lá continuar imediatamente hum é que tá bem longo isso aqui né eu me mexi com fraqueza minhas pálpebras estavam pesadas eu senti que meu corpo estava levemente ferido mas isso não importava pois um calor tranquilizador me envolvia os braços fortes e conhecidos me abraçavam eu estava em segurança caraca foi um bicho que pegou ela ai leipitã é o bichão é o bichão leipitã leipitã nós nos abraçamos em um momento febril hum você está bem eu me levantei cuidadosamente acho que sim o que aconteceu eu você se jogou pra cima de mim cara Val que eu me jogo em cima de você há muito tempo e você nunca fez isso antes isso nunca aconteceu antes né só o chaco esse tipo de choque que acontecia não é esse ai de cair e quebrar o coco não pude evitar uma risada após ter escapado de um cavalinho esqueleto em fúria de uma árvore demonica e zumbis obstinados acabei perdendo a consciência por causa disso você tem certeza de que está bem eu ri alto e forte não consegui me controlar é tão ridículo agora vai chamar atenção pra ela o que ele levou a mão ao meu rosto para enxugar uma lágrima foi quando percebi que eu ria ao mesmo tempo em que chorava em saber porque a imagem dos meus pais começou a dançar na minha mente vixi eu nunca mais os veria nunca mais é a repercussão da passagem os efeitos colaterais e a estão sobrecarregando você precisa resistir pouco a pouco os prantos substituíram a minha risada meus ombros estão tremendo incontrolavelmente todos parecem preocupados comigo eu gosto deles gosto de cada um por um motivo diferente cada um tem um um formato diferente né se é que você não entende e eles morrer morrerão aqui estas terras não são feitas para faeres como eles recomponha-se você é mais forte do que isso ai falo que você é a amiga que eu preciso nesse momento pense em coisas positivas nós salvaremos a mico e partiremos daqui tentei concentrar os meus pensamentos mas só consegui rever os rostos desses amaldiçoados que nos perseguem tentei me concentrar nos meus pensamentos mas só consegui rever a árvore monstruosa que tinha tentado me puxar para ela tentei concentrar meus pensamentos e focar em o objetivo da nossa missão hum acho que eu vou na ultima nós precisamos capturar essa famosa necromance de qualquer maneira animada com a nova energia eu enxuguei as minhas lágrimas e ergui a cabeça assim está bem melhor tá bom cara tá bom você está se sentindo disposta estou bem além disso acho que temos um problema bem urgente para resolver os rapazes se viram se viraram e viram três amaldiçoados avançarem na nossa direção esse aqui é aquele escandaloso que gosta de ficar falando 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 esse aqui é mais quieto no canto dele ele só fica observando e esse aqui é o solidário que sempre tenta ajudar você esse aqui é o que vai te tocar hein tá bom mas avançar na nossa direção nojentos saiam daqui até parece que ele vai te ouvir eu estava preparando os últimos elementos necessários para o ritual de banimento quando essas coisas me atacaram tentei usar a minha força mas Valcion não cara a gente está num bate-papo aqui enquanto os bichos estão vindo na gente o Valcion se jogou em cima dos amaldiçoados mais próximo e cortou o ar com o seu machado a arma se abateu sobre a criatura e a cortou ao meio eu mal consegui reter a minha náusea mas alguns segundos depois o amaldiçoado se levantou e continuou a avançar na direção do Valcion Kroglian 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 não adianta Valcion esses seres já estão mortos mas o obsidiano golpeou cada um dos amaldiçoados até eles caírem no chão você se acha mais esperto do que os outros eles se levantarão eu imagino eu só queria que tivéssemos um pouco de sossego para organizar o ritual não vamos demorar nós voltamos apressadamente para o centro da praça o lugar corresponde exatamente ao que queríamos por conta de sua forma redonda e de sua localização iluminada pela lua vamos lá eu me concentrei em recitar encantamento que aprendi de cor peguei uma das armas que o Leifta me deu caso fosse preciso tracei um círculo de sal ao nosso redor eu vou tentar o encantamento eu não conheço muito sobre o assunto é o melhor que eu posso fazer para ajudar tenho uma ligeira impressão de que tudo isso é em vão então por que você vai fazer? enquanto o Leifta e o Ezarel colocavam as pedras um cálice e outros elementos que eu não consegui identificar em lugares estratégicos os amaldiçoados chegavam em peso eles nos rodeavam grunhindo vamos acabar presos aqui talvez alguns de nós possam sair do círculo e terminar de vasculhar o vilarejo o Valkyrie e eu vasculhamos toda a parte sul do vilarejo ela não estava lá Micenian e eu fizemos o mesmo no norte a Mico não estava aqui olhei para o Leifta ele que tinha certeza de que vir aqui seria a melhor solução ele parece se arrepender terrivelmente por ter nos colocado nessa situação agora só o círculo de sal parece impedir os amaldiçoados de nos atacarem então vocês se meterem em uma fria, não é? meu Deus, a velha ainda está aqui há alguns passos e os amaldiçoados não parecem nem um pouco interessados nela é estranho é porque ela vive aqui é a casa dela por que eles se interessariam em uma pessoa que não tem alma? tá bom você ajude-nos eu lhe suplico você você veio assistir ao espetáculo? você tudo isso é culpa sua culpa... como assim culpa dela? ela falou para você ir para a floresta e vocês irem para cá? eu vou na primeira certamente próximo eu posso ajudá-los mas dois de vocês deverão se sacrificar eu a olhei horrorizada claramente nós estamos longe de terminar a nossa missão nessa terra de desgraças desgraças olha uma palavra uma palavra bem comum nesse jogo, né? desgraças eu pego cajadinho cajadinho vermelho mas devia estar saindo coisas vermelhas do cajado eu vou pegar esse cajado aqui ele parece mais né? tem azul aí, fumaça preta devia ser o vermelho que está soltando ó, fumaça vermelha devia ser no preto hum gostei desse aqui pegar esse confirmar vamos lá exploração deixa eu ver aqui exploração ó, peguei um traje ah, o cabelo certo peguei tá só missões ó, não desbloqueei caralho nenhum das imagens, mano hum tá bom é hum continua imediatamente vamos lá 100 deixa eu subir aqui vocês ignoraram os meus conselhos quando nos encontramos agora vocês devem pagar o preço que preço? você é completamente doente mano, ele já vive aqui, ó né? se todos partirem, todos morrerão vocês decidem nós nós fomos à floresta amico não estava lá e nós quase perdemos a missa vocês não souberam ver vocês não souberam escutar agora é tarde demais para dois de vocês e o fio de vida da sua amiga está prestes a ser cortado ela está me ameaçando ela está me ameaçando na cara do Leifton o Leifton me lançou um olhar cujo pânico o tornava quase enlouquecido ela não imbecil a Kitsune puta merda ele olhou para mim como se fosse eu desesperada e contravelmente a sua amiga eu não sou sua amiga cara a gente né a gente tem um caso a gente tem um rolo aí mano não amizade não né né esse tipo de amizade não poxa vida hein está fora de questão que deixemos qualquer um de nós para trás nós sairemos dessa juntos e quem segurará essas pobres marionetes para que vocês consigam fugir você vamos minha cara não me diga que você não consegue nenhum encanto que possa nos ajudar eu não tenho esse tipo de poder você deve ficar para trás com o chefe o que você quer sacrificar o nevro e o leifton que loucura está fora de questão se ele ficar eu fico com ele é o que com leifton né minha filha com nevro não deixa o nevro se fuder e o que nós faríamos em seguida voltaríamos para a floresta como você disse eu lhes disse já é tarde demais primeiramente devemos encontrar o lugar onde a Cornelia decidiu realizar o ritual abominável é crália e isso que eles tentam dizer desde o começo Cornelia oh Cornelia eu tô falando e nem tô escutando senti um impulso de dor por essas pobres criaturas vadias vadias não acredito vadias criaturas vadias cadê a bolsinha deles cadê a bolsinha deles cadê o batom vermelho citilante um açainha linda se o nome dessa bruxa é a única coisa que eles conseguem pronunciar sabe-se lá que papel ela teve em suas terríveis maldição muito bem o nevro e eu ficaremos para cuidar dos amaldiçoados micenianos vocês continuarão a missão nós nos juntaremos a vocês mais tarde cuidado com essa mulher Leifita não há outras soluções porque ouviríamos essa velha louca caralho ela tá bem aqui cara segura essa língua porque a velha está certa se nós nos separarmos Leifita e eu poderemos conter os amaldiçoados enquanto vocês continuam a procurar mico quanto mais o tempo passa mais corremos o risco de que ela esteja ela esteja ela esteja muito bem eu sei que vocês se sairão bem eles não são muito resistentes sua força está no fato de serem numerosos nós somos excelentes combatentes podem partir em paz eu olhei para ele e para o nevro com os olhos inundados de lágrimas sinto que é a melhor solução já há quase uma dúzia de amaldiçoados ao redor do ciclo de sal e o Leifita e o nevro não conseguirão combatê-los sozinhos já há muitos amaldiçoados nós precisamos permanecer juntos custa o que custar eu olhei para eu vou na primeira opção olhei para o nevro os olhos inundados sinto que é a melhor solução muito bem depressa antes que os outros cheguem fique tranquila nós faremos dois grupos nós conseguiremos nos livrar deles eu abri a boca para responder que um grupo de dois e um grupo de três não eram o que eu considerava iguais mas na mesma hora o Valco me agarrou quase cortando a minha respiração caralho o Valco me agarrou assim na frente do Leifita que isso Valco para o nevro e o Leifita gritaram para atrair a atenção dos amaldiçoados e saíram do círculo para combatê-los eu vi o nevro dar golpes de punhal enquanto Leifita estendia as mãos uma bola de energia pareceu se formar nas palmas de suas mãos os amaldiçoados se juntaram ao seu redor e o Valco aproveitou para pular para fora do círculo enquanto ainda me segurava com firmeza o Ezarel cobria as nossa retaguarda e abateu os dois últimos amaldiçoados que ainda nos seguiam a velha fez um sinal para irmos para o leste e o Valco obedeceu sem questionar enquanto o obsidiano me levava para longe desse maldito vilarejo eu deixava as lágrimas rolarem pelo meu rosto ai eu pensei que a gente ia ganhar imagem era nessa parte que era para ganhar imagem nós estávamos perto do túnel misterioso quando o Valco finalmente concordou em me colocar no chão eu o empurrei mal humorada caralho ele pegou ela no colo ele não arrastou ela não ele pegou ela no colo mano fiz isso para o seu bem eu sei correr para o seu governo não é hora de ter um ego inflado missenian se os amaldiçoados a tivessem tocado nós a teríamos perdido e o que pode acontecer com o nevril leifton de fato como você chegou até aqui um contato direto com esses seres malditos e qualquer faeire se torna como eles um destino um destino pouco invejável se vocês querem minha opinião eles sabem disso alguns deles já foram enviados em missão aqui no passado nós coletamos muitas informações eu estou louca de preocupação mas agora nós não podemos mais recuar precisamos continuar a cerimônia começou a cerimônia começou apresse-se vocês precisam subir os degraus do altar você poderia parar com os seus enigmas que altar que cerimônia que cerimônia vou na cerimônia vocês não estão vendo a fumaça subindo ao leste ela vem do altar demoníaco a cornélia a necromancer fará a troca de dívida ela sacrificará a vida de sua cara amiga para acordar o mascote banido o mascote banido o ilegal o ilegal peraí gente ele vai sacrificar a mico calma né fica pensando em mascote cara como você sabe sobre tudo isso não temos tempo a perder Israel Falcon vamos pare de nos manipular hum como você sabe tudo isso não vamos vamos embora espere você nos enganou antes por que deveríamos ouvi-la agora eu só estou tentando ajudá-los eu poderia resolver essa situação sem consultá-los mas a kitsune não sobreviveria vocês realmente desejam que isso aconteça? o Falcon, o Ezarel e nós olhamos em ação mais uma vez a velha não tinha nenhuma prova do que dizia mas nós não tínhamos escolha suas pistas eram nossa única chance a situação permaneceu obscura nós conversamos sobre nós conversamos brevemente mas nenhum de nós tinha uma solução milagrosa para propor muito bem nós iríamos até Altademonico e depois o que devemos fazer? leva ela junto mano arrasta ela com vocês ah peraí mano não na boa mano não vamos lá os amaldiçoados pegaram na minha roupinha mas eu estou tão bem vestida que eles não conseguiram me tocar para mano não consegui nenhuma das imagens que era para ganhar naquela parada lá meu Deus do céu será que eu vou ter que jogar tudo de novo? tá, como obter vamos lá v Mueller nós e em breve nós venceríamos nossa cruz Perderíamos nossa missão ou perderíamos a Mico para sempre. Só de pensar eu sentia meu sangue gelar nas minhas veias. A velha nos disse que a única esperança para salvá-la seria sabotar o ritual da necromancia Cornélia. Para isso nós deveríamos cortar o fio de vida do Greifemar, um mascote lendário e diabólico, cuja espécie foi extinta há centenas de anos. O mesmo mascote que a Cornélia aparentemente tentava ressuscitar em troca da vida da Mico. Tudo isso me parecia completamente louco, eu não sabia se deveria acreditar ou não. Uma pergunta específica não parava de girar na minha mente. Por que ela? Por que a Mico? Porque seria muito menos divertido sacrificar qualquer jeca vindo desse país maravilhoso horas. Quando ela a levou sobre os meus olhos, essa mulher disse que a Mico deveria pagar pelos seus crimes. Mas eu não sei do que se tratava. A Mico é uma pessoa boa. Boa entre aspas, né, minha filha? Porque ela já teve a ideia de eu tomar poção, lembra? Para acabar com os meus pais. Ela já fez muitas coisas ruins no passado, antes mesmo de eu chegar. Então, né, então não vamos falar que ela é boa, não. A Mico é uma pessoa boa. Não importa o que tenha contra ela. A Mico não merece o que está vivendo. Agora não, né? Ninguém aqui duvida disso. Nós fomos até os pés desse altar demoníaco que a velha mencionou. Diante de nós havia um lance de escadas vertigioso. Um estrondo vinha do topo. A atmosfera estava saturada por uma tensão que parecia creptar no ar. Finalmente, chegamos ao topo, cuidando para que ficássemos a alguns degraus da plataforma e não sermos avistados imediatamente. Estou ouvindo um surro, uma voz de mulher. É ela. É a voz da Cornélia. Aposto meu dedo mindinho. O Ezarel se ergueu um pouco para conseguir ver a plataforma do altar. Eu vejo uma forma na sombra. O que está acontecendo? Não me cheira nada bem. Não gosto disso. Tenho a impressão de sentir o altar temer. Não é. Não é apenas uma impressão. E se a bruxa estiver realmente despertando os mortos? Em breve, será pior. Será pior, pior. Ezarel, você tem que... Você não teria um elixir que consiga neutralizar a bruxa à distância? Então, o que estávamos esperando? Vamos cortar o fio de vida desse mascote banido. Válquio, se a distrairmos, talvez você possa atacar a bruxa de surpresa e dominá-la? Beleza. Então, o que estamos esperando? Vamos cortar o fio de vida desse mascote banido. Vamos lá. Então... Válquio, se a distrairmos, talvez você possa atacar a bruxa de surpresa e dominá-la? Eu acho que eu vou no... Então, o que estamos esperando? Vamos cortar o fio de vida do bicho lá. Calma, Miss Anian. Primeiro, nós precisamos de uma estratégia. Combinamos que o Ezarel e eu iríamos distrair a necromança, enquanto o Válquio daria a volta discretamente na plataforma para surpreendê-la. Eu acho que eu devia ter escolhido a última opção, né? Para ele... Para distrair... Ai, meu Deus. Graças a um feitiço, Sporiferon... Sporiferon? Sporiferon. Em um dos frascos que o Elfo levava no cinto, nós esperávamos poder negociar pelo tempo necessário. Qualquer outra das duas resposta era boa, menos essa! A poção devia acalmar o entusiasmo da Cornélia ao evaporar no ar. Eu respirei fundo para acalmar os meus nervos e terminei de subir os degraus do altar com o Ezarel ao meu lado. Ninguém! Não baixe a guarda. Ela pode aparecer a qualquer mão. O Ezarel deu um passo adiante bruscamente e estendeu os braços na minha direção, como se fosse para me proteger de algo. Ou alguém... Imagino que vocês sejam os amigos da Mirko. Eu esperava vê-los aqui mais cedo. Ai, que mulher linda! Meu Deus, maravilhosa! Gata! Perfeita! Caralho, é impressionante, né? Que o traje que eles fazem para a gente, o cabelo e tal, é aquela caquinha lá. Desculpa, mas decepcionante. Olha o traje que a mulher está usando. Mano, eu quero esse traje. Eu quero você para mim. Eu quero tudo isso aí. O seu cabelo, seus olhos, sua boca, seu nariz. Essa sombra aí nos seus olhos. Umas caixinhas a gente vai ter. Mas eu preciso dessa roupa. Você é a Cornélia? Onde ela está? O que você fez com a Mirko? É melhor não dizer nada e deixá-la falar. Deixá-la falar. Imagino que a pista dos amaldiçoados devem tê-los perturbado. Enquanto ela fala, um movimento no canto do meu campo de visão me confirmou que a Isarel tinha aberto o frasco com o feitiço soporífero. Sopa! Nós só precisávamos ganhar tempo. Nós estamos aqui para negociar o que você deseja em troca da nossa amiga. Infelizmente, espero esse momento há muito tempo. Mas talvez, se você conseguir, se você sentir em me fazer companhia, escutarei o sofrimento dessa pobre Kitsune. Tá. Como? Que eu lhe faça companhia? É... Você poderia pensar nessa possibilidade, não é, Isarel? Nunca? Você está me ouvindo? Nunca? Fica comigo ao invés dele. Ai, boa ideia! Adorei! Você é adorável. Mas eu tenho outros planos para você. Que planos? Me conte, querida. Você vai me fazer a sua discípula? Ai, quero, 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 quero. Imagino que eu possa dar algumas explicações. Afinal, não quero que vocês partam com uma falsa imagem da Mico, grande chefe da sua guarda adorada. Antigamente, eu tinha meu lugar no QG. Da guarda de El, assim como vocês. Eu era jovem. A vida sorria para mim. Próximo. Continua falando, querida. Eu era excelente em alquimia. Fiz descobertas que refutaram várias teorias que todos acreditavam ser verdadeiras. Fiz a medicina e a espiritualidade progredirem. Eu deveria ter tomado o seu lugar. O que você quer dizer com isso? Eu é quem deveria ter liderado a guarda reluzente e guiado o povo de El. Vou terminar a conversa. Ah, meu Deus. Ó, chifri! Ó, chifri! Mu! Mu! Eu vou pegar... Ah, esse aqui, né? Esse aqui é mais bonitinho. Eu prefiro preto. Depois a gente pega esse ali. De algum jeito. Vai, pega a mu. Virei um ar. Não desbloqueei nada. Será que é só no final e termino da missão? Meu mascote. Vamos ver o que ele trouxe. Me traga algo de bom, mascoteiro, mascoteinho. Vamos, pau no cu. Me traz alguma coisa digna do seu nome. Isso aí, meu irmão. Traz isso do ano passado. Imagina pra quem tem tudo já do ano passado, hein? Fudeu. Eu tenho que dar comida pra ele depois. Tá bom. Continua imediatamente. É a última, gente. Vamos lá. Porque tá demorando isso aqui, hein? Sim. Meu Deus. Eu não vou conseguir comprar nada. Eu não tenho dinheiro. Eu sou pobre. Mano, eu juntei isso com mão de Midas, cara. Foi muito sufocante, mano. Demorou demais. Demorou séculos pra me juntar essa merda. E é... Pfff. Foge assim, né? Mas ainda bem que eu tinha... Que eu tinha... Ainda bem que eu tinha pelo menos a Amy pra ajudar. Você está mentindo. Você está mentindo. Líder? Aguarda? É a simples verdade. Eu era brilhante, diplomática, popular. Mas a Mico, com a inveja do quanto eu me sobressaía, decidiu me fazer cair em uma cilada e me banir. Ela alegou que as minhas pesquisas eram experiências condenáveis. Ela convenceu a guarda de que eu era perigosa. Sendo que eu poderia ter construído uma sociedade próspera à frente de seu tempo. Hum... Já estou imaginando. A Cornelia está concentrada em sua história. Ela parece não ter percebido que alguém está avançando na escuridão atrás dela. O Valken. E parece que você não percebeu que quando a gente está numa conversa com o vilão, a gente deixa ele falar. E a gente não ficou prestando atenção em quem vai atacar ela, cara. Senão ela vai perceber. Ao invés disso, tive que vagar como uma criatura maldita. Eu jurei para mim mesma que ela pagaria por isso. O amigo tem que pagar. Cornelia fechou os olhos. Eu acho que o feitiço sopífero está funcionando. É agora ou nunca. Tudo aconteceu em poucos segundos. O Valken se jogou sobre a necromancia, que sorriu levemente antes de desaparecer em uma nuvem de névoa. Ela reapareceu imediatamente atrás do obsidinã e cravou uma daga entre as suas costelas. Ih, não era a resposta. Eu falei que não era a resposta. Era para você dar essa resposta. Enquanto o Valken desabava, o Ezarel avançou correndo e lançou o frasco de feitiço sopífero. Sopífero. O frasco caiu aos pés da Cornelia, que vacilou. Tossiu por causa do fluido. Agora o Ezarel estava entre a bruxa e o Valken, que parecia ter desmaiado. Ele brandia sua arma sem fôlego. Deixe-me cuidar dele. O seu amigo tentou me matar. Por que eu deveria deixá-lo ter a vida salva? Ele não queria matá-la. Ele só queria interromper o seu ritual. Eu não o interromperei por nada nesse mundo. Cuide do seu amigo, se quiser. Não me importo com ele. Com um gesto, ela fez aparecer uma cortina de fumaça que envolveu o Ezarel e o Valken. Assim é melhor. Agora vocês não nos incomodarão mais. Nós? 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 Preciso de ajuda para terminar o que comecei. E é você, Miss Anian, que vai me ajudar. Você sabe o meu nome? Mas é claro. Não há muitos humanos em Eldária. Você é famosa para quem sabe se informar. E o meu Peter Kovus é muito bem informado. Ela acariciou o mascote sobre o seu ombro com um gesto satisfeito. Se eu ajudá-la, você deixará o Ezarel e o Valken partirem? Como posso ajudá-la? Pfff! Ah tá! Se eu ajudá-la, você libertará a Mico? Você demora para entender. Eu nunca aceitarei liberá-la. Libertá-la? A sua ajuda é simplesmente indispensável. Pois, para inverter os ciclos da vida e da morte, precisamos de um representante de cada mundo. Entende? Alguém de Eldária, obviamente, a Mico. Alguém do mundo dos humanos. Você, no caso. E alguém do mundo dos mortos. Ela abriu um sorriso assustador. Essa sou eu. Vista isso. Vestir alguma coisa? Você tá me dando algo para vestir? A Cornélia jogou um monte de tecidos para mim. Um vestido? Depressa. Ou eu mato o grandão? Lancei um olhar ansioso para os rapazes. A fumaça não me deixava vê-los nitidamente. Enquanto eu vestia o que parecia um traje de ritual, a Cornélia revelou os últimos detalhes que eu desconhecia. Se ela deixou tantas pistas, era para ser encontrada. É porque ela precisava da Missa Niama. Ela precisava de um humano. Caralho, humano. Mas, então, se eu não tivesse... Aquela velha sem vergonha. Aquela velha tava dando dica pra gente ir. Pra porque... Ela tá ajudando ela, mano. Ela tá ajudando ela. Era pra eu poder ir lá pra ela me pegar e me usar. Mas, extremamente. Ela queria que eu a encontrasse. Ela precisava de mim para despertar o Grifman. O mascote capaz de manipular os pesadelos das pessoas. Assim, ela esperava formar tropas para invadir e tomar o QG. Bem, você até que é convincente nesse traje. Espero que seja o suficiente. Agora, gostaria que você ficasse aqui. Do outro lado da plataforma. Pronto. Pronto. Perfeito. Dei-me suas mãos. Obedeci febrilmente. Olhando para todos os lados para tentar ver o que me interessava. O fio de vida do Grifman. E, de repente, algo veio à minha mente. Cadê a Mico, cara? Se você precisa sacrificar a Mico para ressuscitar o Grifman, Então, será que isso significa como representante dos dois outros mundos? Nós também morreremos? Não se preocupe. O Grifman vem de Eldaria. Portanto, apenas a representante de Eldaria deverá morrer. A magia negra é baseada em um princípio de igualdade. Não é isso que todos nós desejamos? Com essas palavras, ela fechou os olhos em tom encantamento com tons agudos. Suas mãos estão travadas ao redor das minhas. Foi então que eu ouvi. O fio de vida do Grifman estava ali. Um fio fleixe azul que se estendia da esquerda para a direita. Sobre toda a extensão da plataforma. Como se nós conseguíssemos cada ponto com as nossas mãos unidas. Arrisquei novamente um olhar na direção dos rapazes. A cotina de fumaça que o envolvia parecia de ser pássia. O Ezarel estava erguendo o Valkion e... A Cornélia estava tão concentrada em seu encantamento Que devia ser difícil manter a prisão mágica. Um pouco mais adiante do altar. Eu precisava derrubá-la de qualquer maneira. E uma informação vital ainda faltava. Cadê a Miko, cara? Como conseguiremos realizar o ritual, já que a Miko não está aqui? Você não consegue ficar calada? Se você colocar o ritual em risco, você condenará seus dois amigos, além da Kitsune. Hum... Eu só preciso entender. Se eu não entender o ritual, eu estarei colocando-o em risco de qualquer jeito, não? A Miko foi sacrificada aqui para ser enviada ao mundo subterrâneo. Oh, ela ainda está próxima da superfície, mas em breve as profundezas a engolirão para sempre. Meu olhar cruzou com o do Valkion, em seguida com o do Ezarel, e eu soube que era a hora. Dei um gesto brusco. Tentei romper o fio tecido entre nossas mãos. Mas a Cornélia tinha um punho firme. Ela me forçou a manter a posição. Seu olhar flamejante mergulhado no meu. Suas unhas agarraram meus punhos. Ui, essa bicha afiada. Cuidado com a gatinha. Ela estava tão focada em mim, que não viu imediatamente o machado do Valkion ser lançado na sua direção. Ela o evitou por pouco, desaparecendo em uma nuvem de fumaça para reaparecer alguns passos adiante. Caraca, a resposta foi errada, com certeza. Não! Próximo. Eu olhei para o fio de luz que começava a congelar as minhas mãos. Uma última vez, juntando todas as minhas forças, eu o rompi. Houve uma onda de choque e a necromança e eu fomos jogadas no chão, de um lado e do outro do altar. Eu vi a Cornélia levantar com dificuldade, pálida como a morte. Ela parecia ter perdido uma parte de suas forças durante o ritual. Eu não podia negar, as minhas também começavam a me abandonar. As forças, que ela está falando. Eu vi o Valkion e o Ezarel atacar a bruxa, com as armas em punho, enquanto eu tentava me levantar. Precisamos agir rapidamente. Olha, essa velha está aqui, mano! Você, mais uma vez. Meu Deus, como você fez para... Não importa! Vocês precisam voltar rapidamente para a floresta desencantada. A Kitsune ainda está lá, mas não será por muito tempo. O fio foi rompido, o sacrifício também, mas as profundezas da terra não devolvem tão facilmente o que lhes foi oferecido. A Cornélia disse que a Miko estava em um mundo subterrâneo. Cuja entrada está na floresta. Foi o que eu tentei explicar desde o começo, mas vocês não conseguiram encontrar a sua amiga. A partir daí, eu não tive escolha. Eu precisava deixá-la participar do ritual para que você fosse impregnada pela própria morte. O que você quer dizer com isso? Não me diga que eu estou... Não se preocupe. Você não está morta. A Miko já pensou que estava morta. Mas o ritual da Cornélia deixou rastros. E é uma feliz coincidência, porque isso será útil para salvar a Miko. Dessa vez, as portas se abrirão. Então, não temos tempo a perder. Fui cambaleando até o degrau do altar. Como conseguirei chegar até a floresta no meu estado? E nesse traje... Leifitã! Cadê suas asas? Leifitã, vem aqui com as asinhas. Por favor, dessa vez, aceite a ajuda de Scar. É meu... É meu... O mascote dela! O cavalinho! Trouxe a gente para ela! Ai, meu Deus! O cavalinho esqueleto! Próximo engraçado, que não tem ele na loja esse ano. Não tem os mascotes anteriores. Agora o Syrah vai custar o olho do cu, caralho! Sem tentar entender como o Equino poderia descer as escadas assim, e montei com dificuldade sobre as suas costas e me deixei levar. Uh, mano! Montou de cavalinho! Andou de cavalinho! Desci da minha montaria com o coração batendo a mil e com o cérebro prestes a explodir. O cavalinho de esqueleto me deu meia volta imediatamente e me deixou sozinha nas trevas. Mas, dessa vez, eu não tinha nenhuma dúvida. Uma certa... Uma certeza pulsava nas minhas veias. Eu sei exatamente onde está a entrada do mundo subterrâneo. Eu avancei até essa árvore abominável que quase me engoliu mais cedo. E, dessa vez, o monstro abriu lentamente o enorme buraco que servia de boca, como se fosse para convidar uma velha amiga a entrar em sua casa. Caramba! Eu mal me inclinei na beira desse abismo preto e azul e eu já a vi. Ela estava ali, inconsciente, e as trevas a levaram pouco a pouco para o poço sem fundo. Então, eu mergulhei também. Tentei desatar as línguas azuis enroladas ao redor do seu corpo. Caraca, que cena é essa, amor? A Mico está sendo lambida por línguas azuis das profundezas. Uh! Tá bom, do seu corpo. Surpreendentemente, eu conseguia com facilidade. Mas, quanto mais eu ficava dentro dessa árvore demoníaca, mais eu sentia o meu corpo pesar. Eu não devia demorar. A porta, a boca da árvore, está se fechando. Próximo. Em meus braços, o corpo da Mico dificultava o meu avanço. Eu sentia o ar fresco da noite no rosto e, com um último esforço, consegui sair. Em seguida, levei a Mico para fora deste inferno. Nós caímos na grama macia, mas mortas do que vivas. Tomara que a árvore não nos agarre. Adeus, meu anjo. Tchau, vovó. Coisa linda, velhinha linda do meu coração. Você pode ser orgulhado do que fez aqui. Os seus amigos estão, são e salvos. Eles não demorarão a chegar. Eu os ajudarei a fazer a passagem. Mas a Cornélia, os amaldiçoados... Mais uma vez, senti a minha mente vacilar. Imagens específicas dessa noite, extremamente longa, voltaram à minha mente. Que dor de cabeça. Deve ser aquele chifre enorme da necromança que você ganhou. É isso aí. Como eles conseguiram vencer a Cornélia. Ganhei imagem. Foi assim que... Eu só ganhei uma imagem. Eu só ganhei a última imagem. Então, eu acertei a resposta só da última imagem? Tá bom. Ou não, né? Se eu tivesse forças para abrir os olhos, tenho a impressão de sentir o meu corpo vibrar. Eu só ganhei uma imagem. Então, eu só ganhei uma imagem. Ah, até que enfim. Podemos dizer que você sabe como nos assustar. Eu sabia que você ficaria bem. Vocês estão todos aqui. Todos estão bem? Sim, todos nós voltamos. A Mico está na sala ao lado. Ela precisa de descanso. Como? Como é possível? A Cornélia simplesmente fugiu quando o ritual fracassou. E, certamente, a presença daquela velha também teve alguma influência nisso. E acabo de notar, mas ela realmente se chamava Megera. É uma Eirinha. É uma Eirinha. Eirinha? Eirinha. 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 Eirinha? Ai, meu Deus. Eu não sei pronunciar as coisas com acento. Uma o quê? As Eirinhas são responsáveis por castigar os faeiros, cujos crimes prejudicam o equilíbrio entre o mundo dos mortos e dos vivos. O que explica por que ela queria deter a Cornélia. A necromancia é algo intolerável para ela. Exatamente. Entretanto, o poder das Eirinhas é limitado quando elas evoluem no mundo dos vivos. Ela pode conspirar para destruir os culpados, mas se ela agir, ela deverá prestar contas a seres mais poderosos do que ela. E isso não parecia encantá-la. Ela disse que se ela tivesse libertado seu poder, todos nós teríamos morrido. Entendi. Isso também explica por que ela não nos ajudou com os amaldiçoados. O nebre e eu conseguimos fazer isso. Ai, você vai me dar imagem? Não foi tão complicado assim. Em seguida, a velha nos ajudou a encontrá-la. Assim, como um amigo. Então pronto. Realmente acabou? Eu não consigo acreditar. Mas será que você pode explicar essas lembranças que você trouxe de lá? Uma lembrança? Do que você está falando? O Exarel colocou sobre os meus olhos algo que parecia um ovo de mascote. Nas minhas veias, o meu sangue ferveu volutas. Envolviam o ovo que o Exarel segurava entre as mãos. Volutas azuis que eu reconhecia. Um azul que para sempre me lembraria de um pesadelo. Tá bom. O cabelo que eu quero é branco. O cinza também é bom. Esse cinza é muito bonito, cara. Esse branco aqui está muito feio. Deixa eu ver esse branco aqui. Não, parece colorido. Esse aqui. E esse. Ah, gostei mais desse. Continua. Terminei o traje. Terminei o traje. Vamos lá. E eu só consegui uma imagem. Puta que pariu. Eu só consegui a resposta de uma imagem. Imagem bloqueada. Eu consegui uma peça da imagem daqui. E uma peça dessa imagem daqui. Só consegui uma peça. Então eu só consegui. Que coisa complicada, mano. Eu consegui só a imagem desbloqueada. Só do Exarel. Então eu vou ter que jogar de novo. Obter as im... Ai. Ai, droga. Eu esqueci de ler. Eu esqueci de ler. Tá bom. Desbloquear todas as imagens do Halloween para terminar o evento. Desbloquear a imagem. Obter por MO. Eu posso continuar tudo de novo? Peraí. Eu já consegui essa, né? Então a resposta certa para essa aqui está certa. Né? Para a parte da necromancia lá. Eu acertei pelo menos essa. Aqui. Never left a contra os amaldiçoados. Salvando amigos. 150! Socorro! Mano, gente. Olha. Caralho. Se você for jogar, gente. Eu vou tentar as respostas certas para vocês. Eu vou procurar as respostas certas para vocês, tá? Eu vou postar no dia. Todo dia eu vou postar. Porque cada dia a gente faz uma missão. Eu vou tentar achar as respostas certas para vocês conseguirem a imagem. Porque, mano. Se você não conseguir a imagem naquele lá, naquela missão de diálogo, você não... Só comprando. Só comprando. Olha lá. Obter por MO. Obter por 150. Parabéns. Sua coragem valeu a pena. A mix está salva. A Cornélia foi derrotada. E a sua aparência está mais assustadora do que nunca. Agora você pode encontrar o traje necromance completo em seu guarda-roupa. Ou adquirir variações na loja da Puhiri. Então, só quem está na exploração é o de cartomante. O resto, se você escolher o lado necromance, só vai estar na loja. Você precisa completar suas coleções de imagem especial do Halloween para ganhar o presente bônus. Obter a imagem. Aqui. Eu já obtive. Caralho, velho. 150. Puta que pariu. Gastei tudo o que tinha. Gastei tudo. Obter por 150. Parabéns. Engraçado, né? Que no final ele disse que a gente ganhou. Parabéns. Você terminou o evento. Para completar o seu perfil demoníaco, você ganha o mascote Grey. Você pode enviar o seu mascote em exploração ou ir à loja para adquirir o Perterocorvos. E as variações de traje até o final do evento. Exploração, loja. Tá aí, gente. Acabou. Tá aqui o traje bônus do banco, né? Que eu já mostrei pra vocês. Só dá pra obter comprando na loja. Eu não vou ter esse traje. Por que eu não vou ter que comprar? Eu não tenho dinheiro. Mas, enfim. Vocês que têm, podem comprar. Porque, olha. Eu recomendo que vocês comprem. Eu não quero dar dinheiro pra mim, né? Mas, enfim. É. Porque ano que vem, com certeza, esse traje não vai estar disponível na loja do banco. E só vai estar disponível na loja do jogo. Se você tiver comprado. É assim. Que nem no ano do verão. Então, eu terminei as missões. Tá aqui. Consegui desbloquear. Mas eu só consegui uma imagem, então. As outras duas. Ah, aqui. A imagem da Mico. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá aqui a imagem da Mico. Eu tirando ela do negócio. Qual a resposta que eu dei errado? Não sei. Bem, vocês sabem qual a resposta estava errada, né? Pelo menos. Tá bom. Eu vou tentar ver qual é a resposta certa. Eu vou colocar no vídeo. Qualquer coisa. Obrigada por assistir até aqui. Se inscreva no canal. Se é novo aqui. Obrigada por tudo. E tchau.